Tamo de volta e o Arena de hoje começa mostrando pra você quem é a Potiguar, novinha ainda, que tá se destacando tanto na ginástica que já garantiu uma vaga no sul-americano, olha só. Foi através das Olimpíadas que a Júlia se apaixonou pela ginástica rítmica, uma modalidade que mistura leveza com força, flexibilidade e muita resistência. Eu conheci a Geri por meio das Olimpíadas de Rio 2016 e alguma coisa nos saltos, nos aparelhos fez com que eu me apaixonasse logo de cara. No início não foi assim tão fácil, mas com muita dedicação e persistência ela foi evoluindo e conquistando o seu espaço no esporte. A Gilmara é treinadora da Júlia há quatro anos e sempre soube que ela tinha talento na ginástica. Júlia quando entrou na ginástica ela já era uma promessa, né, com seu talento, mas tinha um pouco de dificuldade na habilidade com os aparelhos. No entanto, com sua determinação, ela é muito disciplinada e foi superando isso a ponto que hoje é uma das grandes habilidades dela, é o manejo de aparelho. Apesar da primeira participação em brasileiro não ter sido tão boa, ela não desanimou. Seguiu treinando e aperfeiçoando cada técnica. Agora, aos 14 anos, foi atleta revelação no Campeonato Brasileiro, que aconteceu em São Paulo no mês passado. Campeã absoluto, ela venceu em todos os aparelhos e no geral. Foi uma experiência muito boa, eu fiquei muito feliz por ver que todo o esforço, dedicação meu e da minha treinadora valeram a pena no final. A dificuldade do início ficou pequena, diante de tanto esforço e amor pelo esporte. Agora, ela também vai representar o Rio Grande do Norte, no sul-americano. Agora, toda a preparação está voltada para o Campeonato Sul-Americano, que acontece de 28 de novembro a 5 de dezembro na Colômbia. Essa vai ser a primeira viagem internacional da ginasta, que já almeja um futuro promissor no esporte. Quero com certeza continuar na ginástica e meu maior sonho é poder chegar a competir as Olimpíadas.